Somos o maior campeão do Brasil. Conquistamos 12 campeonatos nacionais, 4 copas e uma supercopa. Nossa fome é por mais. Nós nunca estamos satisfeitos e talvez por isso chegamos até aqui. Da Libertadores, somos Tri, o primeiro clube que dominou o mundo, antes mesmo da nossa seleção, aquela que representamos em 1965 na inauguração do Mineiro. Somos os italianos que chegaram ao Brasil cheios de sonhos. Um grupo que se veste de verde para cantar e vibrar o tempo todo. Gente que carrega a esperança no peito, que empurra o time no grito e foi crescendo desde 1914, virou referência. Conquistou o seu terreno, conquistou literalmente a sua casa, a mais moderna da América Latina, construída em muitas etapas nestes 110 anos. Um time de todas as nacionalidades, credos e crenças. Uma sociedade de todos. Nós somos a sociedade que conquista. Nossa missão é ganhar. Somos o time das academias. Somos o futebol total. O amor incondicional. Gerações que respeitam um plano. E em qualquer plano físico, somos a continuidade de uma paixão imortal. A sequência dos que se foram, mas que continuam dentro de nós. A nossa sociedade é pra sempre. É eterna. Somos o time da virada. A sociedade que soube ser forte para seguir existindo. O jogo não é só no campo. Carregamos o Palmeiras em todos os lugares. São 110 anos de uma história construída por milhões de pessoas. Unidas, batalhadoras e sobretudo sonhadoras. Foi assim que surgimos. É assim que somos. Hoje é aniversário da parte mais linda que existe em nós. Aquela que não desiste nunca. E ama o tempo inteiro. Aquela que conquista desde que nasceu. Conquista troféus e corações. Todos somos um. Nós somos a Sociedade Esportiva Palmeiras.